Confesso que estou muito contente por estar lutando nessa causa que eu estou na cidade, mas eu não deixei de ser indígena e a Constituição, os direitos indígenas não têm sido respeitados de forma que é brasileira. Eles querem tirar o direito do meu povo, da minha cultura, querem tirar esse direito e não é justo. Então estar unido nessa causa, juntamente com o GT, para mim é um privilégio muito grande.